Olá, buenos dias! Eu passei as mochilas lá na hospedagem Porque o nosso ônibus só sai 8h40 da noite Então a gente vai ficar esse tempo aí turistando Vamos procurar um lugar pra almoçar, depois vamos pro castelo Vamos andar devagarzinho pelas ruas Depois a gente pega nossas mochilas e sobe pra pegar o ônibus E é bom porque lá é perto do shopping Eu quero ver umas coisas lá, não sei se vai dar muito tempo também Como o bolso vai ser, não sei Mas gente, hoje o clima tá agradável Muito agradável, muito agradável de verdade Porque ontem a gente passou na ilha, né? Tomamos um torrão, olha com essa criança E eu tô muito queimado de sol Tô até com a marca do biquíni bem forte aqui, escondida Isso é porque ela só ficou debaixo de uma pedra na sombra direto E muito protetor solar, gente Mas minha pele tá assim, meu Deus do céu, tá ardendo muito E o clima hoje, olha, nubladinho, fresquinho, delicioso Espero que fique assim o dia todo E é isso, gente Vou mostrar um pouquinho mais dessa praça E já vou caminhar pro Castelli atrás de comida Que está morrendo de fome Olha, e lá tem o... A esteira rolante Aí tem essa praça bem bonita E aí tem uma escada rolante Gente, tô adorando isso, sério Queria que o porto fosse assim Lisboa também, hein? Já fica a dica Esse top, olha Ai, que maravilha Essa é a vida que a gente pediu adeus, hein, Zeca Uma escadinha rolante no meio da ladeira E aí sim Vocês tem noção, gente De várias escadas rolantes pra subir Top demais, olha Amando Depois do almoço A gente tá aqui no Miradouro Da Cruz E aí mais lá pra cima tem um castelo de virgo E a gente tá indo pra lá agora Nós vamos dar uma descansadinha Que aí acabamos de almoçar Como é que foi o almoço? Top, né, filha? Ai Ó, como é tranquilo, Zeca Paca Tchau A parte de cima do castelo É uma estrutura, né De pedra bem medieval Bem antiga E aí tem um chafariz ali Um laguinho As árvores são lindíssimas Tem umas árvores bem grossosas Tipo com dois metros de largura E aí essa vista, né, gente? Maravilhosa Lindo, lindo, lindo Eu acredito que a ilha Cies É essa ilha ali, olha Então o porto é aqui A gente faz todo esse trajeto Até chegar lá naquela ilha Que é protegida Não tenho certeza absoluta Mas eu tenho quase certeza que é, gente Quase certeza O que que você achou daqui, filho? Muito bom Vem ti, ó, o ventinho Que delícia Que delícia 와 Vou abrir a câmera pra vocês verem bem Esse trechinho aqui tá aberto pros visitantes Mas esse dali, olha, que parece ser muito bonito Tá fechado e tá tendo obra ali Eu tirei foto aqui em cima Então eu vi que tem uma galera fazendo obra Daquele outro lado também tá fazendo obra E aqui tem esse safari, olha Bem bonito, mas... Mas tá aí manutenção, olha Eles tão cortando a grama, tem coisa assim de obra, sabe? Mas enfim Olha a grossura dessa árvore, gente Dá pra ter uma noção Muito, muito largona Olha quantos milhões de anos assim que não deve ter Milhões não, umas centenas Ou milhões mesmo, não sei Olha que lindo, vou tirar foto, fica aí Esse negócio é muito Tem um parquinho aqui nos pés do castelo Olha o Pocotó Olha o Pocotó Vamos atravessar pra ir lá do lado mais radical O Zaquele, porque tem a corda, ele fala que é mais radical Aí eu vou sentar, espero ali brincar um pouquinho Depois a gente vai seguir pra um parque Que tá aqui no Google Maps Eu esqueci o nome do parque agora, mas... É parque Castelo de Ville, não? Não sei Ou é parque de Ville? Parque Infantil Castro Olha Ah, é top, hein? Olha Gostei Dá um tchau Top esse brinquedo, hein? Olha Confortável? Parece que eu tenho a cama de Deus Olha quem chegou lá no topo, gente Dá um tchau Olha, é bem alto o negócio Posso descer? Devagarzinho, tá? Estrutura de corda, ó Eu já vi tudo Tá seguro Só segura Tá bom Tem até cama elástica aqui, ó Porque ali é um pula-pula Aquele quadradinho Eita, pauleiro Ai, qual é bom Isaac, eu vou ficar tonta Isaac, eu vou ficar tonta Tá trastão tonta Para, para, socorro Ai Ai, fiquei tonta mesmo, de verdade Eu também fiquei, mano Me empurrou Deixa eu descer Segura aqui Olha o Isaac Olha o Isaac lá na cama elástica, gente O que coisas que a gente pagaria Aqui tem um parquinho E é de graça Super top Eu acabei de ler esse balão Aqui Menino Foi tonta Porque o Isaac ficou me rodando Eu tô aqui na sombrinha Olha o som dos pássaros Embaixo de uma arvorezinha Tá top Galera, esse daqui vai ser o nosso piquenique Nós compramos donuts Custou 63 cêntimos Esse daqui custou 1 euro Azeitona Duas bananas Pipoquinha E água para ficar bem hidratada A gente está aqui no parque do Corvelo Se eu não me engano Olha o som da natureza, gente Tem outro parque aqui também maravilhoso Vai, Isaac Vai, corre Quer comer primeiro? Que horror, gente Vai, come teu dano Come, come Morde pra ver se é gostoso Matou a vontade? Ganhou o menor pedaço, foi? E tu já mordeu, seu safado Galera, a gente está aqui nesse parque A gente parou Lanchou Olha só como tem queimada de sol, gente Meu Deus Olha E esse fica saindo Enfim, lanchamos Comemos banana Comemos um docinho de morango Já que o meu dono Já que eu comi também Comemos pipoquinha Já que brincou a rodo aqui A gente não vai Esse parque é gigantesco E é muito bonito Porém, a gente não vai conhecer ele Porque a gente já viu que ele é subida Ele é tipo um morro, sabe? E daqui pro nosso hotel é 40 minutos Eu baixei o boat, não foi Baixei o Uber, não foi Não consigo ver muito bem qual ônibus que pega E eu vi que pra gente ir pegar um ônibus Tem que andar pra uma praça Que é um quilômetro e meio Depois a gente desce num local Querendo andar mais um quilômetro e meio E o total pra ir pro nosso hotel É tipo dois, então É dois não É três Três quilômetros eu acho A gente vai caminhando Graças a Deus é descida Porque quando a gente vê A gente pegou uma subidinha E muito grande Muito grande Muito bonito Mas eu tô super cansada Então a gente vai caminhar agora Devagarzinho até o nosso hotel Depois vamos pegar a nossa mochila E aí vamos subir pro ponto de ônibus Porque pra subir pro ponto Vamos dar uma subida Então imagina A gente tá desde cedo andando A gente tá desde meio dia, né? Vai dar quatro horas E o nosso ônibus sai às horas Então é melhor a gente se adiantar E é isso Galera, dica Quando vocês forem comprar sorvete Sempre tem preferência pra comprar no mercado A gente comprou quatro cornetos Desse aqui De vanilha e chocolate Meio a meio Quatro cornetos por R$1,99 Então tipo top Muito mais barato E aí também Eu fui no mercado E comprei algo diferente Que eu e o Isaac gostou Que foi esse negocinho aqui Olha, esse doce Ele vem Custou um euro E vem três Tipo alfajor aqui dentro Uma delícia A gente tá levando também Pra dar de lembrancinha Né? Pros amigos E é isso Vamos comer nosso sorvete Nesse momento Eu tô aqui no shopping Do lado Do lugar que a gente vai pegar o ônibus Já com tudo pronto Graças a Deus A gente andou pra caramba Já lanchamos Já fomos ao banheiro Já que tá cansado O celular dele já descarregou O shopping é maravilhoso Gente Super recomendo Aí eu tô aqui assistindo E a gente descobri Que aqui tem um trem bala Saindo aqui dessa estação Top Depois eu vou descobrir mais sobre Porque eu quero voltar E quem sabe Eu não pego um trem bala Pra um outro lugar Santiago da Compostela É super perto daqui Galera Passando pra finalizar esse vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Zé O que você achou da viagem? Maravilhoso Maravilhoso Você voltaria pra Vigo? Sim Não Não Voltaria Mas pra outras cidades também É Os aqui é pra Madrid Né filho Barcelona e tal E a gente vai Em breve Não diz hoje Quando a gente voltar aqui pra Vigo A gente traz a Mandinha Minha mãe Vai Fala Minha mãe Mas a gente vai pra Tis Que isso Que isso Né Cérebro Isso aqui a gente vai pra Tis Desde Paris Né Próximo ano Mairo do próximo ano Enfim Gente Passando pra finalizar Espero que vocês tenham gostado Qualquer dúvida Deixe nos comentários O próximo vídeo Vai ser sobre os custos da viagem Como foi Como é que eu fiz Onde eu comecei Tudo mais Tá bom Fala sobre hotel Localização Veio Tudo mais Tá bem Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Ativar as notificações Me seguir no Instagram O link tá aqui abaixo É só clicar em seguir Beijos Até o próximo vídeo Tchau Tchau